Shalom família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, como podem ver, com a toalha na cabeça, é vídeo capilar. E eu vou fazer este vídeo em colaboração com uma youtuber moçambicana, a Filita Neves. Eu vou deixar aqui embaixo o link do canal dela e do vídeo dela. Que nós vamos fazer um vídeo em colaboração de texturização com coquinhos. Então, ela vai fazer a forma dela e eu vou fazer a minha maneira, né? Então, se vocês gostam deste tipo de vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos. E não esqueçam, vão lá no canal dela para ver como é que ela vai fazer também a finalização dela. Então, é isso família. Continue assistindo os vídeos. Então, como já podem ver, eu já lavei o cabelo. E agora eu vou finalizar. O cabelo ainda está úmido. Eu vou finalizar com ele assim mesmo, úmido. Então, para finalizar, eu vou usar este frasco aqui. Não sei se está com um tom, este. Que tinha um bocadinho do eco gel, que é que tinha, né? Um bocadinho só. Deixar. Ficou só um bocadinho só. Enfim. Então, eu vou fazer uma mistura de gel. Vou colocar um bocadinho deste gel. Um bocadinho deste. E um bocadinho deste. Não é? Primeiramente, eu vou aplicar no cabelo. Aplique um óleo vegetal, que eu sei que é na sua casa. Agora, eu vou começar com os coquinhos. O meu cabelo, como eu te falei no início, ele ainda está um bocadinho úmido. E eu gosto de fazer uma finalização com o cabelo ainda úmido. Então, eu já piquei um bocadinho de óleo vegetal, né? E agora, eu vou começar a finalizar com o gel. O que eu mostrei aqui é a mistura de quatro gels, na verdade. Então, é isso, família. Vamos começar agora. O problema está difícil E com a família, como podem ver, eu já terminei de fazer os meus coquinhos. Há várias formas de fazer coquinhos. Você pode fazer uma trança fina e depois enrolar. Pode fazer twisters, depois enrolar. Ou pode simplesmente, tipo, puxar uma mecha, enrolar. Como se tivesse a fazer dedo lixo e depois enrolar, né? Enrolar como coquinhos já. Então, é isso. Agora, quanto a quantidade de fios depende da sua preferência. Há quem quer cachos mais definidos. Há quem não quer tanta definição assim. Então, aqui a frente eu fiz um bocadinho mais fino. Mas, aqui atrás está um pouco mais grosso. Então, eu fiz um pouco mais fino. Já que a parte da frente é a parte mais visível. Enfim. Se você for a fazer mais fino, vai secar mais rápido. Se fizer mais grosso, vai demorar um pouco mais para secar. Mas, você também pode ter a opção de usar o secador. Que eu acho que vou usar o secador. Porque tem pouco, muito pouco tempo. Então, podem também ir lá ver no canal da Filita, né? Porque ela tem um cabelo diferente do meu. O meu cabelo é 4C. E o cabelo dela é 4B. 4A, 4B. Se não estou enganada. Eu acho que é isso. Então, além de ser diferente do meu, é mais comprido. Então, você pode ver. Bom, família. Voltei. Hoje é outro dia. Ontem eu até tentei gravar um pouco para desfazer os coques. Mas, ainda não havia secado bem. Então, eu prefiro esperar para hoje. E agora são 10 horas. São 10 horas. Então, eu vou desfazer os coques. Mas, primeiramente, eu vou colocar. Um óleo. Umedecer as mãos. Para facilitar. Ou seja. Para umedecer. Né? Na hora de desfazer. Porque eu tenho que. Colocar um bocadinho de óleo. Né? Olha. Eu tenho que aplicar um pouco de óleo. Desfazer com cuidado. para não desfazer os cachos, porque aqui a ideia é mostrar os cachos ou a definição que os coquinhos dá, ou seja, o verdadeiro resultado dos coquinhos. Então vamos fazendo isso com muita delicadeza. Você vale muito mais, mais que todas essas coisas. Cristo vai te ajudar, nada vai te afogar. Bom, agora que eu terminei de desfazer todos os coques, eu vou abrir um bocadinho cada um deles, com muito cuidado mesmo. Eu percebi que alguns dos coques desfizeram-se durante a noite. Então, se você for fazer esse processo para o dia seguinte, melhor enrolar um lenço. Se você tiver o cabelo curto assim, que nem o meu. Amar é um lenço ou uma touca, né? Para não desfazerem-se os coques. Porque alguns chegaram mesmo somente os tistes. Tentei olhar novamente, mas não coloquei mais gel, para não demorar novamente e secar e tal. Mas enfim, vou estar a desfazer aqui e eu volto com o resultado, tá bom? Será que ele não pode te tirar de outro irmão? Cristo vai te ajudar. Então, eu já terminei de desfazer tudo. Aqui à frente, eu tinha feito os coques mais fininhos, e ficou um bocadinho mais cacheado. Quem quiser, não precisa desfazer, só mete um bocadinho de pente por baixo, para não ficar... quem quer mais definição. E também pode fazer mais fino ainda do que aquilo que eu fiz, tá vendo? Então, este foi o resultado... É... Este... é o resultado... Você pode abrir o coisulho... Aquela trancinha uma, duas ou três vezes. Quantas vezes achar necessário? Então, eu vou usar um pente-garfo para tentar fechar os caminhos, principalmente aqui atrás. Aqui atrás tá ver se os caminhos, assim como essas partes, mas aqui eu acho que não vou fechar. Vou tentar fazer um penteado daqui. Tá vendo, né? Vou tentar fazer um penteado aqui, já tá bem riscado. Então... Deixem-me lá... Deixem-me lá... Deixem-me lá... Amém. Então, vou tentar fazer um penteadinho de nada, vou usar alguns grampos e também vou usar o mesmo gel que sobrou de ontem para... Eu estou olhando para esse lado que tem um espelho, aqui como é câmera frontal, quando eu pego esse lado fica aposta para pegar esse lado, então não está me confusindo, eu estou olhando para esse lado. Bom, família, você pode fazer um penteado assim que nem esse ou... Coloca um laço qualquer. Daí vai arasar. É isso, família. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sou boa nesses vídeos de finalização, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ir lá no... Depois deste vídeo, vão lá no... No canal da Aflita Neves. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo dela e do canal dela. Assim como também vou deixar o nome dela aqui embaixo para vocês poderem ir lá e ver o vídeo dela. Uma vez que o cabelo dela é mais comprido, como eu tinha explicado no início, o cabelo dela é mais comprido. Então, você pode ver o resultado aqui no cabelo, no meu cabelo que eu curto. E também irá ver o resultado no cabelo dela que é comprido. Então, é isso, família. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like se gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. E eu vou também postar este vídeo, este mesmo vídeo, no outro canal do meu salão. E lá eu vou estar a postar mais os vídeos de cabelo e aqui os vídeos de rotina, né? Então, é isso, família. Qualquer coisa, falamos. Ah, Deus abençoe a todos. Ah, Deus abençoe a todos.